O que é o Benfica? Eu acredito que o nosso grupo é bom e que a gente tem bastante qualidade, tanto individual como coletivo, e a gente tem trabalhado para vencer o jogo, e é isso que a gente quer mostrar para os nossos adeptos. Eles têm um grupo forte, tem um grupo de jogadores experientes, o favoritismo só é uma coisa teórica, mas a partir do momento que começa a bola rolar, aí a gente vê quem é favorito ou não, então a gente tem que estar preparado para toda dificuldade que vai vir. Uma equipe que quer vencer, ela tem que estar preparada, independente da qualidade do adversário coletivo, tático, uma grande equipe ela tem que estar preparada. Os adeptos vão ver uma equipe que vai para vencer o jogo, tenho certeza que independente do resultado, a equipe vai ver todo o trabalho, o máximo que a gente puder dar dentro de quadra, nós vamos dar, vamos ser uma equipe competitiva e todos vão ver nos rostos de cada atleta que vão estar amanhã dentro de quadra, tanto no meu quanto de todos os jogadores e comissão dentro de quadra. A expectativa é de um jogo de 40 minutos onde tudo se vai decidir amanhã, e portanto em 40 minutos, ou 50 mais grandes finalidades, é um jogo único, um jogo único onde amanhã tudo se decide. E a expectativa é de um jogo altamente exigente, altamente exigente, difícil, pela qualidade do adversário, sobretudo por aquilo que nós temos feito, construído durante estes primeiros cerca de 30 dias, mas é tão exigente e tão difícil como aliciante o jogo de amanhã. É uma competição que está em disputa, é um troféu que está em disputa, e no final do jogo queremos ser os últimos a entrar no palco. O Sporting é a equipa bicampeã nacional, vice-campeã europeia, que a esse grupo de trabalho juntou dois jogadores que já venceram com a camisola do Sporting. O Sporting, neste momento, num momento competitivo atual, não é favorito, é bifavorito. Como tal e qual como o Robinho disse, depois do apito inicial, aí o jogo começa 0-0, e acredito que vamos passar por muitas dificuldades, vamos ter que ser uma equipa com uma enormíssima capacidade de superação, mas também tenho a convicção de que iremos provocar dificuldades, iremos ter os nossos momentos, iremos procurá-los, agora obviamente que neste momento, a esta distância, e mantenho tudo aquilo que disse. Depois do jogo começar, o jogo terá a sua própria história. Eu, nem ninguém, não conseguimos antecipar aquilo que é o resultado final. Aquilo que é o nosso dever é antecipar e preparar o jogo e os seus momentos, e isso fizemos. Amanhã seremos colocados perante um desafio altamente exigente, mas como disse, tem tanto de exigente como de aliciante e desafiante para ser superado. É para nós também um motivo de satisfação, tanta gente nos poder vir apoiar, nos vir suportar, dar conforto nos momentos difíceis, partilhar connosco alegrias, é um motivo extra de satisfação. É também isso um privilégio para nós.